Vibração Positiva Sou o professor Alcint Filho Gratidão pela sua companhia Esta é a Rede Meio Norte Brasil A partir de agora, você está no meio Entre o olhar e o sorriso Entre o silêncio e a fala Entre o gesto e o abraço Entre o tufão e a brisa Entre a fúria e a calma Entre a emoção e o receio Entre o corpo e a alma Tem que haver amor no meio Tá na vida, tá no olho, tá no ouvido, tá no tempo Tá na história, tá na mente Tá ciente, tá presente, tá contigo, tá é novo Tá na gente, tá no meio, tá no meio do povo Tá no meio, tá no meio do povo Tá no meio, tá no meio do povo É o tema desta edição Nunca se vai de volta Viver é ida O tempo presente é sempre partida Ecoturismo Experiências únicas Incríveis vivências Conexão natureza O Piauí É o seu destino Documentário Documentário Os Terens De Luciano Claus E Cineia Santos Tá no meio Quando a Serra da Capivara Era apenas um monumental acidente geográfico Uma pequena comunidade de lavradores e criadores de bodes Vivia ali No sopé da serra Os homens e mulheres Desse território Mantiveram práticas de sobrevivência Semelhantes com as dos seus antepassados Foi, na época eu Eu tava com muita pressão Aí eu não sabia o que era que eu fazia, né Porque eu não tinha emprego Até que um dia chegou o dia Me chamaram pra me trabalhar Na manutenção do parque Aí fomos para as trilhas Fazer limpeza nas trilhas Quando chegar no escadeirão A gente tinha que limpar Com isso eu passei 11 anos trabalhando Mas se não fosse o parque Aqui não era o que é agora Tá com 28 anos que eu subi aqui no cruzeiro No final de semana sempre a gente ia pra lá O pessoal fazia promessa Aí eu pagar lá em cima Aí na minha época Nas tocas que tinha As pinturas Nós era menino Nós brincavamos nas tocas A gente pegava as bonecas E ia brincar debaixo das tocas Que era perto de casa A gente vai entrar aqui dentro da mata Pra procurar o sepó aqui Esse pau bem aqui Ele já é um pé de sepó Aí a gente corta com a faca Aí puxa e ele solta do chão Você tira ele Aí alenta ele Tira as folhas Os lugarzinhos que tem as raminhas Que ele tem as raminhas Que tem é igual a mãozinha de uma papuda Tenho que fazer a limpeza do sepó Pra poder construir o cesto Porque aqui muitas vezes Ela rela a mão da gente Aí depois de limpo Tem que colocar pra murchar Depois de murcho Que eu vou construir o cesto Essa parte aqui do sepó mais grosso Aqui é pra fazer as pernas do cesto Agora nós vamos pro começo do cesto Um cesto grande Fazer ele bem feito Você bota a melancia Bota ele na cabeça E vem embora com ele Três, quatro melancia Que eu trabalho na roça Mas meu marido Aí sempre eu faço Pra gente apanhar feijão Faz uma rodiga Não coloca na cabeça Coloca o cesto Ah, depois já fica toda ralada Era um mundo marcado pela escassez de tudo Principalmente de água A Caatinga era o habitat natural Tudo lhes era familiar As árvores Os animais E a terra Bastiana era a minha avó Ela não era daqui Era das Cacimba E aí meu avô veio E comprou essa propriedade Mas quando chegou aqui Não tinha casa Não tinha nada Aí lá andando aqui no Cerro Otá E viu essa toca E convidou a minha avó Disse Sebastiana Ela tem uma toca Muito boa pra gente morar Ela falou assim Onde é essa toca Cláudio Disse É ali Vamos lá Vê Aí vieram os dois Quando chegaram aqui Que viram a toca Que parecia o jeito assim De uma casa mesmo E aqui se arrancharam Ficaram muito tempo Aqui nessa toca Morando É O sítio é da União Foi doado pra União O sítio Mas a terra aqui É tudo da minha avó Continua sendo O nome da Sebastiana E daqui Meu avô começou A construir roça E ela Pra não ficar parada Era a loiceira Pegava o barro Trazia pra aqui E aí ela foi Começando a fazer as louças Os fazendeiros Encomendavam a panela Pra botar leite Pra coalhar Panela de barro É a vazia ideal Pra botar leite Pra coalhar Eles vinham Buscar aqui Fazia pote Fazia panela Fazia alguidar Fazia moringa Ela tinha a técnica Dela fazer a louça Dela Só aquele barro apurado Sozinho Ela não botava mistura nenhuma Tinha vários barreiros Mas nem todo o barro prestava Ela sabia Quais eram os barreiros Que o barro dava a louça Justamente eram aqueles Que tinham aqueles barros Que o povo fazia telha Aqui na Lagoinha Também a gente pegava Mas o barro da Lagoinha Não prestava não Quando ela fazia a louça A louça estralava muito Não O barro da Lagoinha Não presta não Não vamos perder tempo lá não Vamos pegar na Rua Velha Ela ia com a gente Nós levávamos o cavador Olha meu filho Para cavar Deixa daqui Nós cavávamos ali Aí pegando Botando Na carga Trazendo os raios de barro Para aqui Muitas vezes Quando nós chegávamos Com aquelas cargas de barro Já tinha outras pessoas Ali encomendando Também Eu quero seis alguidar grande Sebastião Mas a vez era dela Ela quem dava a ordem Era quem sabia Nós sabíamos Mas ela não acreditava Mais em nós Não meu filho Sabe o que eu faço Não vó Não Ora Mas quem sabe fazer É eu Deixa isso pra mim Menino Aí nós temos que deixar Aguardar ela fazer Não é Bom gente Aqui a panela está pronta Já deu um trabalho terrível E agora nós vamos providenciar o forno Que é pra nós queimar a panela Só pra estar queimada Aqui era igualmente a casa Dividido os quartos De cada aqui Porque aqui por exemplo Aqui ficava o quarto do casal Que era da minha avó E do meu avô Então ali já ficava o quarto da minha mãe Que era a filha dela Esse buraco aqui Foi que tiraram a terra Fizeram a escavação E aqui acharam uns esqueletos Aqui Foi o povo da Fundam Que cavaram esse buraco Aqui Aqui era a preguiça gigante A preguiça gigante Estava aqui Ela pisando por cima dela Mas não sabia Aliás nós pisando por cima E não sabia A gente pegava no mato A gente pegava o jumento Botava a carga Cangai Botava os cambitos Levava o machado E cortava ali E ela trazia uma carga 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 suficiente Para fazer o serviço Só ela sabia E ela tinha a linha de preferência Burana seca Então quando nós íamos lá Que jogávamos um pauzinho Mas a gente dizia É meu filho Não bota mais não Não resta Os alunos do povo Tudo E era abusada Ela era valente Aqui é a toca do Antonião É vizinho aqui A toca da minha avó Da Sebastiana Trabalhava aqui Aqui era a roça A gente brincava aí na toca Mas dizem que acharam Aqui o esqueleto De uma mulher Que viveu aqui Nove mil anos Oito mil anos Daí pra lá É antiga Zazá Então tinha essas duas personalidades Uma perto da outra Que a gente não conhecia Porque essas coisas Estão no museu Isso aqui foi feito pelos índios Mas as mulheres aqui Faziam também Essa mesma arte aqui Esse artigo de barro Essa é a antiga Zazá E porque no Serrota Acharam alguns potes Enterrados também Aí pode ter sido a Zazá Que fez e enterrou Esse potes Com alguma coisa lá Quando ela veio Aqui pra o Serrote Ela tinha o que? 35 anos Ela morreu na idade De 97 anos Com 82 anos Ela fazia a roça A velha loiceira De mão cheia Hoje A Serra da Capivara Além de ser Um dos sítios arqueológicos Mais importantes do mundo É também um santuário Que guarda no modo de vida Do seu povo Ecos de uma pré-história recente Mas meu mestre bonito Da onde vem Meu mestre bonito Da onde vem Sou índio Legítimo Dentro da aldeia Dos brejos dos padres Eu sou filho de índia Agora depois que Descobriram a aldeia Aí foi que Fomos se batizar Minha mãe Meu pai Tudo era Tudo índio Tudo, tudo, tudo Eu venho do mundo Foi lá que eu vi o povo tocar flauta E eu aprendi. Quando eu vim lá do Tacaratu, eu vim logo pra aqui. Só roupa de linho eu trouxe 12 mudas de roupa. Só linho. O povo pensava que eu era rico. Coitado, veio furar, foi Maniçoba. Acabou minhas roupas tudo. Fiquei só com uma mudinha de roupa. Aí eu digo, ô meu Deus do céu, vou virar indo de novo. Comecei a tocar com oito anos com quatro dedinhos. Aí foi crescendo, fui botando, né? Até quando eu digo, agora vai dar o negócio. Ali eu chegava ali e ficava olhando, pequeno. Aí o Dé, que era o chefe que ensinava nós. Ele dizia, esse menino vai aprender a tocar pifo. Isso aqui, eu toco em solo maior, dó maior. Faço ele aqui, desse jeito aqui, o cano. Tem na taboca. Eu faço ele também. A árvore de taboca é que é bom. Aqui tem uma tonalidade mais solta, né? Tá bom que a gente não encontra. Tem o que me diz que é pra dar certo, né? E agora eu vou aqui, ó. Aqui eu vou furando logo os buraquinhos aqui, ó. Com 15 anos eu me casei lá em Pernambuco. Aí um tio meu daqui, que era o tio Luiz, foi atrás de mim lá em Pernambuco pra mim vir furar a Maniçoba. Dizemos, eu vou trabalhar uns três meses lá na Maniçoba. Aí eu venho embora. Aí cheguei aqui, comecei a andar nas farras, né? Cabia novo, aí batia pandeiro, cantava, fazia essas coisas, tudo. Achei a Teresa Velada no forrozão. Nós entramos, até quando se casemos. Já tem a família aí, tem neto, tem bisneto, já tudo. Isso aqui tudo era roça. Eu entrava no carreiro. Tem nem pra aqui, já fechou tudo. Só tem... Aqui foi nós que abrimos essa estrada aqui, ó. Até topar nos abelês. E aí eu entrava, era bem aqui assim pra ir pra casa. Fica assim desse lado ali. Saímos, que aqui veio esse negócio aqui do parque mesmo, né? E indenizou aqui um bocado de gente aí. E botou nós pra lá, pra rua. Aqui era bom demais, era bom demais. Aqui quem morava era a minha madre Inês, era o tio Luiz, era o Antônio Henrique. A gente descia pra lá. Era oito jumentos que nós levávamos carregados de coisas aqui pra lá, pra rua. Carga de milho, de argudão, de banana, laranja, de tudo, nós levávamos pra lá, pra cidade. Outro buraco. Festinha de santo. Mas a bumba e a caixinha, tocador era o final da meu, já morreu. Tocava mais eu no pifo. Nós tínhamos uma casinha de telha mesmo, que nós morávamos. E aí, minha jaca tá madura, minha mulher tá pra morrer. Água não tinha lá. Eu pegava seis jumentos de lá, da serra, pra vir buscar água na estação, num barreiro que tinha. Era ali pra dar os jumentos, aquele pouco d'água. Ali, quando nós comíamos, a lavagem era à mão, pra deixar os pratos limpos. Água não podia gastar. É, rapaz, eu ouvi falar que acharam essa flauta aqui, né? Frauta de osso. E os índios tocavam. Desses mil anos atrás, não sei como é que fala, né? Mas se acharam e fizeram. Como se diz, eu não sei tocar nesses negócios de osso, mas tem o meu pifinho de cano, que eu faço as coisas boas, né? Porque é dos índios mesmo. Tudo é... Isso aqui é feito pelos índios. A flauta é feita por eles. Eu venho do mundo. Olho d'água. Nasci e me criei lá. Eu vinha caçar serviço por aí, trabalhar, pra ajudar meu pai, porque ele tinha dez filhos, vivia da caça e da roça. Lá morava umas 15 famílias, dentro desse baixão, né? Coisa que nunca saiu de mim. Aí, ó, tem um bezerrinho aqui. Vou lhe mostrar ele aqui. Você pode ficar de longe aqui, que ele pode cismar contigo. Mas comigo ele é mansinho. Isso aqui cativa a gente, rapaz. Bichinho desse, o bicho bruto. Aí eu vou deixar de lá botar com o bicho bruto, pra lá botar com gente. Vem cá, rapaz. Não vai pra lá, não. Tu não conhece esse homem. Com o tempão, meu pai, ele comprou uma vaca, a troca de batata. Dessa vaquinha, aí nós fomos criando mais. Aí dentro desse tempo, que acabou o tempo ruim, né? Aqui é o chifre do boi, né? Que eles faziam, o papa-fogo. Não só o papa-fogo. Isso aqui tem tanta utilidade, que eu vi muito eles fazerem, meu avô, meu pai. Então esse chifre aqui, eles faziam o papa-fogo, faziam o polvarim, que é esse. Eles faziam o tabaqueiro, que era de botar torrado, também, do chifre. Eles faziam um copo, pra beber. Tudo isso eles faziam com o chifre do boi, né? E eu ficava ali, observando, hein, moleque? Ficava observando eles fazerem. Agora é hora, do algodão, né? Naquela época, todo mundo usava um papa-fogo. Era a coisa mais importante numa casa, porque eu mesmo, quando eu vim ver um fósforo, eu já devia ter meus 10 anos, ou mais. Se ele ia pro mato, é o papa-fogo. Se ele ia fumar, é o papa-fogo aqui no bolso. Tchau, só dá uma lapada. O meu avô, chamava Inocencio. Eu gostava demais dele, do meu avô, né? Nós vamos indo aqui, na casa do meu avô, que é mais perto. Hoje não dá pra... Ninguém passa mais por aí. Ninguém acerta mais pra ir. Era muito difícil achar um pedaço de ferro e eles usavam o facão até quando ele acabava, ficava bem fininho. Cortavam ele aqui, também, com muita dificuldade. Muitas vezes fazia quebrar, né? Que era pra fazer o fuzilo. É um pedaço, um pescocinho de uma cabaça, que era pra fazer a tampa. Agora daqui pra lá, é no facão, viu? O meu avô, ele morava distante, lá de casa, três quilômetros. E ele contava os passos. Ele sabia quantos passos dava. Ele botava uma vaca dessa aí pra beber, ele sabia quantos golpes d'água ela bebia até matar a sede. Quantos grãos de milho uma galinha dessa engolinha pra encher o papo. Ele sabia de tudo. ele tinha paciência de cozinhar pedra, viu? Aqui as ruínas. O mato já cresceu dentro. Você vê como é o tempo, né? Aí aqui era onde meu avô e o senso moravam. Dormi aqui muitas e muitas noites. Pronto. O algodão já tá no lugar, né? É. Aqui a tampa encaixou agora, né? Tá encaixadinha. Tá vendo? Vamos furar um buraquinho nela aqui. Vamos furar um buraquinho nela aqui. O meu avô era um velho muito inteligente, né? Ele sabia rezar pra apagar fogo, né? Ele sabia rezar pra dor de dente, ele sabia rezar de quebrança. E ele não tinha, não tinha tempo ruim pra ele, né? E tudo que você perguntasse ele, ele dizia que sabia. Nem que não soubesse, ele dizia que sabia. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.